Agora é a vez e a voz do povo, como sempre, a gente abre espaço para os vídeos que nós recebemos aqui no Zap do Papito e agora você vai ver a situação que se encontra, a rodovia estadual SE 240, que liga o povoado Serra do Machado à sede do município de Ribeirópolis. Veja a tábua, o tabuleiro de xadrez, digamos assim, a tábua de pirulitos que está, que se encontra a estrada, imagens enviadas por nosso telespectador Gilvan Dantas. Por favor. Pode soltar. Olha só a situação aí, ó. Você imagine isso à noite, o perigo iminente de acidente. Olha a situação. Isso é um asfalto de respeito? É desta forma que se cuida das pessoas, dos motoristas que se deslocam das suas casas? Olha o tamanho das crateras, minha gente. Não é qualquer buraquinho, não. E essa cena se repete aí nas demais rodovias do nosso estado. Essa é a grande verdade, viu? É impressionante. Inclusive, você viu aí, né? Uma buraqueira só. O telespectador teve o pneu do carro danificado por conta dessa situação que se encontra a rodovia. Menos mal. Menos mal, né? Olha, acompanha agora um vídeo encaminhado pelo telespectador que mostra o desperdício de água limpa na Avenida Adélia Franco. Pode soltar aí, por favor. O vazamento que eu identifiquei passando aqui agora no imóvel do lado do Extra, na Adélia Franco. Vazamento de larga escala. Já foi comunicado ao Dezo. Impressionante isso, hein? Olha, uma equipe da Dezo começou a realizar o concerto na manhã de hoje, viu? A rede foi fechada e a previsão é que esteja pronta ainda hoje. Tá aí, portanto, imagens da manutenção. A assessoria de comunicação da Dezo nos enviou essas fotos para que a gente pudesse conferir de perto todo o serviço, tá? A gente agradece imensamente e parabenizar pelo profissionalismo e rapidez com o qual nos atendeu, tá? Flávio Vieira, você é o cara e mora no coração da gente, tá bom? Flávio Vieira, você é o cara e mora no coração da gente.